Ele caiu de cachaça, mas levantou de pirraça Quando a galera achou graça, ele deu risada e respondeu assim Ele queria uma namorada, mas não sabia dar cantada Ele soltou uma carga d'água, ela deu risada e ele se redorou Olha, não tire onda de minha cara não, certo? Igual que nem você, eu tenho mais de cem, mano Bonito, gostoso e cheio de dinheiro Quando eu bebo, eu fico logo rico Se prende, botara! Apaixonado por Clarinda Valda, foram pro bagote com a multidão Ela quis dançar com a rapaziada, e ele já em água não fez nem questão Já de manhã quando acabou o pagode, ela de bode lhe na animação Ela pediu pra lhe levar pra casa, ele deu risada e passou um sermão Como é que é, pai? Você passa a noite inteira procurando chibiatagem com um com o outro Agora mesmo pode eu levar em casa, eu sou a cola otária Ó, vagabundo comigo se lembra Não gosto de mulher bandida, certo? De bandida já bastava minha mãe Colé, ô brilhinho, leva essa miséria pra tu Quer de cá, minha filha? Hoje que eu me lavo Colé, rapaz, vai devagar que a porra morde Ai, não corra não, não corra não, velho Deixa o papai lhe leva, vai Papai, a mulher tá toda babada Faça o corpo da frente pra mulher entrar, miserável Ai, não me grite não, velho Aí, ela toma até em casa Luiz Traude agora retorou, rapaz A cunha E o avô também na minha dor Lá, sai do meio Oh, meu Deus E o avô também na minha dor